Ah, se deuses não existem, me explica por que todas as civilizações tinham crenças religiosas. Tá. Esse vídeo vai passar por três etapas. Explicar como surgem os deuses, falar sobre os deuses egípcios e toda a história da civilização egípcia e mostrar como uma religião cristã é só mais uma religião. A primeira questão é, por que civilizações tão poderosas e cheias de ciência como Egito e Grécia acreditavam em deuses? Um dos fundamentos da racionalidade é observar um padrão de causa e efeito das coisas. Exemplo, eu solto, esse limão cai. Eu solto, essa maçã cai. Esqueça a teoria da gravidade. Por que eu sei que quando eu soltar isso aqui vai cair também? Porque eu observei uma relação de causa e efeito. Toda vez que eu soltar isso aqui, isso vai cair. Independente do porquê isso seja atraído para o centro da Terra. Filósofos antigos explicavam que isso aqui era atraído porque o centro da Terra era o centro do universo e as coisas eram atraídas para o centro do universo. Por que os filósofos cometeram esse erro? Porque eles tinham poucas experiências e pouco conhecimento racional. E onde é que deuses entram nisso? Deuses vêm de explicações racionais com pouco conhecimento, chamada a uma característica humana chamada de animismo. O animismo é uma característica humana de ver vida em coisas inanimadas. Vamos dar dois exemplos. Existe uma bola brilhante que quando a gente olha para ela dói, que passa toda hora em ciclos constantes no céu. Quando essa bola está aqui, fica tudo quente e iluminado. Quando ela vai embora, outras bolinhas menores aparecem, mas fica tudo escuro. Explique isso. Bom, a gente sabe que essa bola é foda. E essa bola claramente se move. Então eu acho que ela tem consciência própria. E quando ela aparece, várias bolinhas somem. Isso significa que as outras bolinhas têm medo. Pronto, através do pensamento humano, acabou de nascer o deus sol. Outro exemplo. Você já percebeu que as nuvens se movem, não já? Já. Tem horas que essas nuvens se unem e o céu começa a rugir. E de repente vem a chuva. Então o que é a chuva? É alguém que por vontade própria comanda essas nuvens, que quando fica muito irritado, começa a gritar e depois despeja a água sobre nós. Acabou de nascer um deus da chuva. Em várias civilizações temos deuses do sol e deuses da chuva. Porque são o que? Fenômenos fantásticos. Nasce um deus quando existe um fenômeno que não foi explicado ainda e que é surpreendente. Vou colocar o link aqui que fala sobre o deus das lacunas. É exatamente isso que eu tô falando, só que o vídeo é uma obra de arte, vale a pena assistir. Bom, continuando. Vamos começar a falar de Egito Antigo. Toda vez que você vai dormir, parece que sua mente não tá mais no seu corpo, não é? E você que tá dormindo, vê coisas como se estivesse em outro lugar, não é? Imagina a seguinte teoria. Quando você morre, não é exatamente você estar dormindo, só que você não acorda mais. Quando você vai dormir, sua mente sai do seu corpo e é por isso que você sonha. Então quando você morre, na verdade, é que sua mente foi embora pra sempre do seu corpo. Como no sonho você vai pra algum lugar, a sua mente também vai pra algum lugar depois da morte. É o além túmulo. Os egípcios acreditavam em cima de uma teoria muito parecida com isso, que existia vida após a morte. Continuando o raciocínio, você vê que as pessoas simplesmente vão pra esse sono eterno, e ele é eterno. E todo mundo sabe que a vida termina em pouco tempo. Então o que é mais importante? A vida ou a vida além do túmulo? A vida além túmulo. Só que em cima dessa teoria egípcia, existe uma possibilidade dessa alma voltar pro corpo, ou então é preciso que o corpo seja guardado de uma forma específica pra reservar uma parte dessa alma e não sei o que mais. Enfim, é preciso preservar o corpo do indivíduo que morre pra que ele exista após a morte. Bom, o Egito cresceu às margens do rio Nilo, então vários grupos de humanos correram pra área do Egito. E aí nasceu o antigo Egito, com essa superstição embutida. Então vamos finalmente pra religião egípcia. O cristianismo se gaba muito o fato do Deus deles ser um ser humano. Então acho que só pelo fato de alguém ter visto um cara chamado Jesus, isso significa que o Deus deles é verdadeiro. Bom, existem teorias de que Osíris foi um ser humano. É possível que ele tenha sido completamente inventado, ou é possível que ele tenha existido historicamente, e aí criaram uma mitologia em cima dele. Assim como é plenamente possível de ter acontecido com Jesus. Qual é a história de Osíris? Osíris é um deus e veio de fora do Egito. Ensinou os egípcios a agricultura e a domesticação de animais. Era, portanto, o deus da agricultura. É possível que alguém inventou essa história, ou então é possível que Osíris seja líder de uma tribo, que chegou lá no Egito, dominou as tribos que estavam lá e ensinou a agricultura e a domesticação de animais. Bom, vou contar a história toda da mitologia. Osíris governava lá e ele tinha um irmão que se chamava Sete, que dominava o deserto. Ah, e lembrando, qualquer semelhança entre as religiões egípcias e a religião abrahâmica não é mera coincidência, visto que as próprias escrituras abrahâmicas citam os egípcios, então eles conheciam as histórias. Bom, Osíris tinha um irmão que se chamava Sete, e Sete era muito invejoso. Sete uma vez foi presentear Osíris com um caixão, só que era uma armadilha. Na hora que Osíris entrou no caixão para testar o tamanho, foi trancado lá dentro e jogado no rio. E as irmãs de Osíris, Osíris, e Isis, foram atrás do caixão. Obviamente, quando encontraram, ele já estava morto. Só que não esqueçam que, segundo as crenças egípcias, o corpo, a vida após a morte, é importante. Então, Osíris trouxe o caixão e escondeu. Sete encontrou, ficou puto, esquartejou Osíris todinho e espalhou pelas cidades egípcias. Então, Isis e Néftes recolhem todos os pedaços do corpo e reconstroem Osíris e fazem a primeira mumificação. Então, preste atenção para esse acontecimento. Osíris, o deus que está além da vida, ou seja, a alma dele não estava acordada. Isis faz uma magia, traz o espírito santo de Osíris de volta para o corpo e ela se relaciona com o deus pai sexualmente e concebe o seu filho Horus. Horus, o príncipe filho de deus Osíris, volta, derruba o sete do poder e vira o faraó. A partir dessa história, considera-se que o faraó é filho de um filho de um filho de um filho de Horus e é, portanto, deus. Os faraós são deuses. E aí vem aquela questão. A moral vem da religião. Existe uma diferença entre moral, ou melhor, ética, eu prefiro dizer ética, e lei. A ética é quando você não faz alguma coisa errada simplesmente pelo fato de que você acha que é errado. Sem estar sendo obrigado a isso. A lei entra para punir aqueles que não fazem a coisa correta por espontânea vontade. De onde vem a ética? A ética vem no processo de empatia. Você não quer roubar as outras pessoas, nem matar as outras pessoas, porque você se sente mal, maltratando alguém que é semelhante a você. Ponto. Para você observar de onde vem a moral, basta observar a empatia. E para que serve a lei? Quando algum ser humano não consegue respeitar os outros, e isso acontece muito, ele precisa de uma punição para que evite o acontecimento dessa tal quebra de regras. O que é essa punição? A legislação. O que a gente chama de justiça. Estudiosos do direito gostam de separar a justiça de vingança, mas nesse caso específico, justiça é exatamente vingança. O cara que fizer merda vai se fuder. É isso. O Império Egípcio fez uma coisa muito interessante. Além da lei do faraó, existia a lei do pós-vida. Nossa, onde é que eu já ouvi isso? Essa lei supersticiosa servia para controlar o povo? Claro que servia. Mas eliminando a lei supersticiosa, o povo necessariamente não vai ter moral? Claro que não. E ainda que existam pessoas sem moral, elas devem ser reguladas pela lei real, não uma lei supersticiosa. E digo mais, a lei funciona na base do egoísmo. Se não compre alguma coisa porque tem medo de uma punição, isso é egoísmo e não moral. Eu vou jogar para vocês na tela agora a psicostasia, que é exatamente o julgamento do deus Osíris. Como vocês podem ver aí, no canto esquerdo está o morto, está o coração do morto. Anubis é o deus ali que está cuidando do critério técnico. Ele coloca uma pena e se o seu coração tiver tanta maldade a ponto de pesar mais que a pena, você está fudido. Tote é o deus escriba. Ele está anotando o resultado. Monstro é o monstro que vai comer você se você tiver muita maldade no seu coração. E o deus Osíris está ali atrás esperando para julgar o resultado. Muito, muito, muito provavelmente é daí que surge o termo. Seu coração está cheio de ódio. Ou seu coração está cheio de maldade, ou coisa parecida. Hum, coincidências. E aí falam que quem criou essa moral linda e maravilhosa de pobres e viúvas e não sei o que foi Jesus, não foi? Vou pedir licença para vocês para ler um trecho de um epitaf de um chefe provincial do Egito. Sobre a vida que ele teve, 4 mil anos antes de Cristo. Nunca violei nenhuma jovem, nunca deixei nenhuma viúva passar necessidade, nunca expulsei nem fiz a vida dura a nenhum camponês. Nunca roubei servidores a outras pessoas para os fazer trabalhar sem salários. Sobre o meu governo, ninguém conheceu a miséria, ninguém conheceu a fome. Quando vieram os anos difíceis, mandei lavrar e semear os campos de norte ao sul do Nomo. Dei a viúva, tanto quanto a que tinha marido. Quando distribuí presentes, não favoreci o homem influente em detrimento do homem pobre. Depois o nil provocou grandes inundações, que deram trigo e toda espécie de víveres. Mesmo nessa altura, não exigi impostos especiais. Por isso fui amado pelo povo. Fecha aspas. Os difuntos que haviam suportado com sucesso a aprovação do tribunal de Osídees, tinham direito à felicidade eterna. Pois é, a noção de justiça divina é egípcia. Nada impede que o povo que escreveu a Bíblia também tenha essa noção de justiça divina. Mas é possível que eles tenham simplesmente aprendido essa noção quando os israelitas entraram em contato com os egípcios. Simples assim. Então você deve estar me perguntando. Ah, então teocracia é uma coisa boa. A religião do Egito fez a população do Egito ser mais controlada. É verdade que eles ficaram mais controlados por causa dessa lei após a morte? É. Porém as mazelas da religião foram muito piores. Até 3.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, é muito difícil comprovar a autenticidade das histórias sobre os faraós. As duas primeiras dinastias têm esse problema. Na terceira dinastia veio o tal do Imhotep. Imhotep era um médico e um arquiteto. É a ideia que a gente tem mais ou menos de filósofo da Grécia. O cara era um puta gênio. Ele construiu a primeira pirâmide. 62 metros de construção. E sabe que porra é essa? Um túmulo! Olha o tanto que desperdiçaram de trabalho pra fazer isso aqui. Porra! Pirâmide de Sácaro é o nome disso aqui. Só que todo mundo sabe que isso não é o pior. Na quarta dinastia, por volta de 2.500 e pouco antes de Cristo, fizeram a maior pirâmide de todas. 146 metros e meio de altura. Mais de 100 mil homens e 20 anos de construção. Pra uma porra de um túmulo! Aaaaaah! Sem falar que a porra do faraó dava contribuições pros tais sacerdotes, que eram escolhidos pelo próprio faraó, ou às vezes pelo povo, como responsável pelos cultos, por cuidar do corpo dos mortos e tal. Teve uma oportunidade na quarta dinastia, que o imperador deu 12 aldeias. Deu 12 aldeias! Pra uma porra de um sacerdote. Bom, é óbvio que o império enfraqueceu. Nessa época, os egípcios já começavam a adorar o tal do deus Sol, como o deus principal, como acontece em muitas sociedades. E aí o que que fizeram? Tá vendo esse deus Ra aí do Sol? Não, relaxa! Ele é Horus também. Horus e Ra é tudo a mesma coisa. Aí fundiram o deus Horus com o deus Ra. Então qual é o motivo da força do império? Primeiro que eles fugiram do deserto e se localizaram bem naquela área do Nil. Segundo que era um país bem cientista, que tinha um governo centralizado, fazer coisas como canalizar a catarata. E a própria construção da porra das pirâmides mostra que eles sabiam bastante de matemática. Só que a porra do império gastou tanta coisa com inutilidades, como um túmulo, e dar presente pra sacerdotes, o faraó perde força, não consegue comandar todo o Egito, o império se divide. Ou seja, a religião fudeu o império. Por volta de dois mil anos antes de Cristo, os soberanos da área de Tebas dominam tudo de novo e retornam à unidade do Egito. E até 1800 antes de Cristo estava tudo bonito, até que foram dominados pelos iscos, que eram os asiáticos que tinham cavalo e um monte de coisa que egípcio nem nunca tinha visto na vida. Em 1800 eles foram dominados, e em 1600 os egípcios se revoltam e expulsam os iscos. Só que agora mais forte, porque tinha muitos conhecimentos de guerra, e tinha cavalo agora, e blá blá blá. E aí em alguma dessas aldeias do Egito, estava crescendo a adoração do deus Amon, que também era um deus do sol. O que fizeram? Uniram com o deus Rá. E aí você adora agora Amon-Rá, que é tudo a mesma coisa. E aí a partir da 18ª dinastia, por volta de 1400 a.C., a partir de Tutimés, os faraós começaram a dar muitos presentes para os sacerdotes de Amon. O que começa a fortalecer os sacerdotes. Detalhe importante, Tutimés não se enterrou numa pirâmide. Por quê? Porque as pirâmides eram muito roubadas. Daí ele construiu o Vale dos Reis, que era mais escondido para que não fossem violados os túmulos. Só que isso resolveu? Não, depois encontraram e violaram os túmulos do mesmo jeito. Porque nos túmulos, eles colocavam ouro, colocavam obra de arte, colocavam o caralho todo. Guarda essa informação, até que por volta de 950 a.C., Amenhotep IV, que significa Amon está satisfeito, decide virar Akenaton, que significa o espírito atuante de Aton. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que os sacerdotes de Amon estavam ganhando muita força, então ele resolveu jogar o deus Amon fora. E o que era o deus Aton? A mesma coisa, o deus do sol. Então, religião não passa de política. Deu certo isso? Não, quando seu filho assumiu, Tutankaton, que é deus único Aton, rapidamente foi submetido pelos poderosos sacerdotes e virou Tutankamon, que é deus único Amon. Está vendo o esboço de monoteísmo? E assim foi o Egito até a 21ª dinastia, cerca de 900 anos a.C., quando certas áreas do império começaram a ser dominadas, por líbios, núbios e assídeos, e o Egito acabou sendo dividido. Em 525 a.C., os persas tomaram o Egito, e aí depois, Alexandre o Grande dominou os persas, e foi fundado Alexandria, em 332 a.C. E afastaram os persas, o que deixou o Egito muito feliz. Os egípcios nessa época lidavam bem com os gregos. Quando Alexandre morreu, o império foi dividido pelos generais, e Pitolomeu ficou com Alexandria. E aí surgiu uma questão política interessante. Essa região tinha muita cultura, muita filosofia, muita ciência pra época. Pois bem, quer ver uns nomes grandes que viveram em Alexandria? Euclides, Arquimedes, Pitolomeu, o astrônomo, e Hipátia. Hipátia é uma mulher, cara. Você já ouviu falar da biblioteca de Alexandria? São só exemplos. Em 31 a.C., Roma dominou Alexandria. E qual foi a questão interessante? Em 300 a.C., Pitolomeu, o general, fundou o Serapeu. Sabe o que era o Serapeu? Apes era um deus egípcio que era um boi. Só que os helenos não cultuavam animais, porque eles eram humanistas. Então criou-se uma adaptação do deus, que seria mais ou menos Zeus e mais ou menos Osiris Apes. Nasceu então Serapes. Os deuses nascem. Os deuses são criações humanas. E agora vem a seguinte questão. Como surgiu o deus Jesus? Bom, convoco o amigo cristão agora para pegar a sua Bíblia em Mateus. Capítulo 2, versículo 13 A fuga para o Egito e a matança dos inocentes. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo Senhor aparece a José em sonhos de Zeno. Levanta-te e toma o menino a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Mateus 5, 8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hum, onde foi que eu já vi isso? Agora pule para Mateus 6, 19 Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo comem, e onde os ladrões minam e roubam. Hum, onde que acontecia isso? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde houver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Voltemos então para as três teorias. Ou existiu Jesus histórico e visitou o Egito, e por isso conhecia a cultura egípcia, E pegou para ele essas ideias de punição após a morte. Essa ideia de fazer o bem para viúvas e pobres, para ter uma vida eterna ao lado de Deus. E é claro, aprimorou com as ideias pessoais. A segunda hipótese é, nunca existiu. Os casos que o criaram, conheciam a religião egípcia, e sabiam como isso deu certo. E tentaram usar a fórmula, ou terceira e última. Que é o que as igrejas contam. Só um Deus para aparecer com conceitos tão revolucionários naquela época. Paz para todos.